Estou feliz e feliz por repartir com vocês a palavra de Deus nessa noite. E eu queria que você fosse lá para Gênesis. Se você tem a sua Bíblia impressa, teu livro aí, ou se você vai ligar a sua Bíblia virtual aí no seu celular, vá para Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo de número 32. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o início. Aí significa Gênesis na etimologia da palavra. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Se você tem um título na sua Bíblia, como eu tenho na minha versão NVI, está escrito assim, Jacó luta com Deus. Você tem isso aí na sua versão? Está assim? Tem alguém com um título diferente desse? Só para a gente ficar na mesma página e você falar também? Está diferente aí ou está assim? Considerando o seu silêncio, eu vou entender que você nem está vendo aí. Mas está bom. Gênesis 32, verso de número 22, diz assim a palavra de Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Passou tudo à frente e ficou sozinho. Então veio um homem, talvez na sua versão possa dizer um anjo, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, uma luta de uma noite inteira. E deixa eu dar um detalhe para você, nesse momento aqui, Jacó está com 97 anos de vida. Um velhinho cheio de vigor, lutando com o homem a noite inteira. Quando o homem viu que não podia, ou que não poderia dominá-la, o verso 25, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe desocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Diga a expressão, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Que oração, hein? Que oração. A continuidade do texto diz assim, O homem lhe perguntou, verso 27, qual é o seu nome? Qual foi a pergunta do homem para ele? Qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Jacó respondeu o próprio Jacó. Verso 28, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar então Peniel, pois disse, Vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa, por isso até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Quando Jacó olhou e viu Esaú, seu irmão, estava se aproximando com quatrocentos homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e as suas duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou e apegou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são estes? Vinte anos que não se viam. Um dos encontros mais lindos da história bíblica, da narrativa do Antigo Testamento, depois de vinte anos, um irmão magoado, com o irmão que produziu nele uma mágoa, se vê e ele vê um irmão diferente, com uma história diferente, uma realidade diferente. Então, quando ele vê tudo aquilo que o irmão tem, ele pergunta. E Jacó responde, São os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e curvaram-se também. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou, O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor. Respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú, Eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, Se te agrada-se de mim, Aceita esse presente de minha parte, Porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente foi trazido, Pois Deus tem sido favorável para comigo, E eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, Que Esaú acabou aceitando. Verso 12 final. Então disse Esaú, Vamos seguir em frente. Eu acompanharei você. Amém? Ele orou por nós. Nós oramos juntos. E eu rogo a Deus que nessa noite, Ele fale muito profundamente ao meu e ao seu coração. O Eliel já adiantou, sem que eu pedisse a ele, Que talvez a mensagem, ela seja um pouquinho densa e dura, Na sua essência. Mas na excelência de toda a palavra de Deus, Nós vamos sempre encontrar doçura da parte de um Deus que fala conosco, Mesmo aquelas coisas que a gente não gosta de ouvir. Ainda assim, Deus é bom. Ainda assim, Deus é generoso. Mas eu peço que você abra o seu coração. Abra os seus ouvidos espirituais. E quem tem ouvidos para ouvir, Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja nesta noite. Quando nasceu essa série nova de mensagens, Como bem definiu Eliel, Essa série que se chama Resoluções, Nós tivemos um tempo de oração, Particularmente isso tem vindo muito forte ao meu coração, Tem vindo no final do ano, Porque essa é uma época do ano em que a gente tem mais facilidade, Por cultura brasileira, latina, De fazer decisões, De olhar para o ano que passou, E identificar no ano que passou, Coisas que no começo do ano que passou, A gente disse que gostaria de fazer, Se comprometeu a fazer, Fizemos por um tempo, E daqui a pouco deixamos de fazer por várias circunstâncias. E a gente sempre olha para início de ano, Como oportunidade de retomar a fazer aquilo que é importante, Que paramos, Ou começar a fazer coisas novas, Que a gente sabe que deveria fazer, E que nesse ano a gente pode fazer. É um momento propício para isso. Há um nível de sensibilidade para planejamento, Para resolução, Para tomada de decisões. E nasceu no meu coração, E tem sido a minha oração, Que esse vai ser, Até aqui, O melhor ano da história da vida de cada um de nós. Quantos creem isso? Diga amém. Esse tende a ser o ano mais especial da tua vida, Até aqui. Isso não é frase de efeito, Para trazer você para dentro do conceito, Porque quando a gente olha para a Bíblia, Homens e mulheres que fizeram decisões, A despeito de qualquer momento do ano, Fizeram decisões firmes, De serem fiéis a Deus, Levarem Deus e a sua palavra a sério, Foram abençoadas, Não para um ano, Mas para toda a vida. E eu rogo a Deus que nesse ano, Ou particularmente nesse mês, Façamos decisões, À luz das escrituras, Confrontados pela palavra de Deus, Façamos decisões, Que vão contribuir, Para que seja de fato, O melhor ano da minha, E da sua vida. Você deseja isso? Então vamos junto. Resoluções, Decisões que precisamos tomar, Para o melhor ano de nossas vidas. E se você quer um tema, Para pôr nessa mensagem de hoje à noite, O tema que eu proponho a você é, A mais importante decisão da vida. Ao longo da vida, Tenha você quantos anos você tenha hoje. Você e eu já tomamos diversas decisões. Quantos aqui já tomaram decisões erradas na vida? Você também? Tamo junto. E misturado. Hoje mesmo, Eu e você tomamos diversas decisões. Hoje ainda, Nós tivemos que fazer muitas decisões. E eu não vou perguntar para você, Só para te provocar o pensamento, E trazer você para dentro aqui, Dessa abertura. Mas é muito provável, Que talvez você hoje já tomou decisões erradas, Pelas quais você, Talvez, Já esteja preocupado, Com a semeadura dessa decisão. Mas eu vou dizer para você, Que você tomou uma bela decisão no final do dia. Você veio. Você está aqui. E porque você veio e está aqui, Deus vai falar com você. Deus vai ajudar você. Deus vai fortalecer você. Deus vai abençoar muito a sua vida, Pela decisão de vir hoje, Ouvir o que você está ouvindo. Venceu a chuva, Que caiu quase na hora de começar o culto, Alguns de nós, Entrou molhado, Pus o carro na rua lateral aqui, Entrei molhado, Mas disse, Senhor, Graças a Deus, Eu estou aqui. Diga comigo, Graças a Deus. Eu estou aqui. Graças a Deus mesmo. Que bom. Decisões. Decisões que precisamos tomar. Decisões que precisamos tomar. E pensei numa palavra durante o dia, Enquanto meditava, Orava por esse tempo, Me preparava. Tem muita gente que já aderiu ao mau hábito, Que tem sido um grande instrumento, Contrário a decisões que eu e você precisamos tomar. Chamado procrastinação. Palavinha estranha, não é? Qual é a palavra? Procrastinação. O que é procrastinar? Procrastinar é adiar. É postergar. Procrastinar é deixar para depois. Procrastinar é vou fazer isso depois. É importante. Mas farei depois. Quantos aqui admitem diante de Deus, Sem nenhum problema, Que é alguém que sem facilidade em procrastinar. Olha, a gente tem até vergonha. Vê que a gente levanta até meio mastro. É uma cultura brasileira de procrastinar. Já começa pela manhã. Põe o despertador para despertar. Tem gente que tem, meu amigo Lucas. A gente tem lá no despertador, no celular, Outros dez alertas, De cinco em cinco minutos. Somando a outros cinquenta. Primeira hora, seis horas. Aí vem o segundo alerta lá, Com barulhão. Seis e cinco. Seis e dez. Seis e quinze. E muitos de nós já aderiam o hábito, De chegar atrasado nos compromissos. Exclusive, Na igreja. E alguém me repetiu exclusivo aqui, E foi para te provocar mesmo. Inclusive, O mau hábito chegar atrasado no culto a Deus. Mas por quê? Porque já tem esse mau hábito, De procrastinar. Procrastinadores por excelência. E tem gente que até gosta do nome. O que você é? Procrastinador. É que antigamente, Se chamava alguém de caloteiro, Era uma ofensa, né? Você é um caloteiro, Virava uma briga. Hoje você fala para o cara assim, Você é um inadimplente, Ele dá risada. Você está devendo? Não, eu sou inadimplente. É a mesmíssima coisa. Não muda um real na sua dívida. Mas parece que a nomenclatura, Suaviza a coisa. Então eu falo assim, Ah, eu sou um procrastinador. Não, você é um preguiçoso, É uma preguiçosa. Passou que é agressivo, Não é isso mesmo. Tem gente perdendo grandes oportunidades na vida, Por ser procrastinador de decisões. Crente dando mal testemunho no trabalho. Não chega um dia no horário. E cede a uma segunda tentação, Porque ele pode reconhecer que é procrastinador, Dizer lá na empresa, E até correr o risco de ser demitido. Ele inventa um monte de historinha. Vira crente mentiroso. O chefe vê-lo vindo e fala assim, Nem me conta que eu já sei. Já imagina, já não sabe mais nem inventar. Já matou a avó, a tia, a sogra. Depois tem festa na empresa, Aparece lá com a tia, com a sogra, com a avó. E fala, ué, mas você não matou essa senhorinha aí? Ah, nem sabe. Sabe onde começou? Na procrastinação. Decidiu fazer as coisas atrasadas, Depois pra cobrir a coisa, ficou feio. Tem gente perdendo oportunidade na vida, Por causa de procrastinação. Verdade ou mentira? Não me responda acenando com nada, Não se dedure agora, Mas você já deve ter perdido alguma oportunidade na vida, Por causa de procrastinar a decisão. Que você sabe que deve tomar, Tá seguro dela, Sabe que é vontade de Deus, Mas você procrastina, Perde oportunidade, Deixa pra depois, E deixa ser abençoado como Deus gostaria de te abençoar. Já aconteceu com você? Não me responde. Mas nós estamos diante de umas das lindas histórias. Eu fico pensando, Natália, Que Hollywood perde muito, Quando não olha pra Bíblia, E faz lá as suas produções baseadas em histórias bíblicas. Fosse assim, Essa história da vida de Jacó, Começa lá no capítulo 25, Com o seu nascimento, Daria um filme em Hollywood lindíssimo, Daquilo que a gente deve e não deve fazer. Esse Jacó aqui, Nesse encontro com Deus, No final do capítulo 32, E no reencontro com o seu irmão Isaú, No capítulo 33, Ensina pra gente lições valiosíssimas, De como a gente deve fazer, Como a gente não deve fazer, E o que Deus espera de nós. Esse homem, Ficou 20 anos longe de casa. Procrastinou o encontro com Deus, Por 20 anos. E por causa da sua procrastinação, Esse homem perdeu grandes oportunidades. Vou falar mais a frente nisso, Na perspectiva de sacrifício. Mas ele ficou 20 anos fora de casa. Se você não conhece a história, Eu vou passar muito rápido por ela. Depois de 20 anos de oração, Quantos anos? 20 anos de oração, Quando Isaac casou-se com Rebeca, Ela mulher estéreo, Não podia gerar filhos. 20 anos, Isaac pediu a Deus, Um filho. Depois de 20 anos, Aos 60 anos, Isaac tem filhos gêmeos. E o nascimento de Jacó é precedido, De uma oração da sua esposa Rebeca, Quando ela, Já não aguentando mais, As lutas internas que tinha dentro de si, Sem saber que era mãe de gêmeos, Aquela época não tinha, Não tinha ultrassonografia, Não tinha tratamento ginecológico, Nem acompanhamento médico pediátrico. Ela não sabia, Mas numa visão, Deus mostrou a ela, Que ela estava grávida de filhos gêmeos, E que havia dentro da barriga dela, Já um confronto, Que seria ilustrativo, Um confronto da história. Um filho brigando com o outro, Duas nações brigando entre si, Dois filhos já em conflito, Dentro do ventre materno, Provocando dores terríveis na sua mãe. Essa é a história da gestação de Jacó, Junto ao seu irmão, Exaú gêmeos. E no nascimento, Conta-se, Que quando eles foram nascer, Exaú sai primeiro, E agarrado ao seu calcanheiro, A sua perna está lá o Jacó, Por isso ele ganhou o nome de Jacó. O nome, Você sabe, Na relação bíblica do antigo testamento, O nome definia, Quem eram as pessoas, Ou quem elas seriam, Marcavam o seu destino, E seu caráter. E Jacó ganha o nome, De alguém que está o tempo todo, Lutando para ser, Bem sucedido. Desde o seu nascimento, Ele já está lutando, Para ser bem sucedido. E nós vimos aqui, Comecei narrando com vocês, Lendo, A história de um homem, Que lutou com um outro homem. E como tem essa expressão, Ou esse artigo, O definido masculino, Esse homem aqui, Significa o próprio Deus. E o anjo vai dizer, Que ele lutou com Deus, E venceu, Lutou com os homens, Ou seja, Um homem que, Batalhou muito, Para ser bem sucedido, Mas desde o seu nascimento, Desde quando nasceu, Ele recebeu, Esse nome, Por causa da sua história de vida, E ele viveu assim, Um homem o tempo todo, Lutando com tudo, E com todos, Para ser feliz, A despeito, Da satisfação, E da realização dos outros. Mas não é para isso, Que a gente está, Aqui falando, Mas só para contextualizar, A história dele é essa, Chega um determinado momento da vida, Em que ele começa a ouvir histórias, De que ele faz parte, De uma trilogia, Patriarcal, De um plano de Deus, Na verdade não ele, Quando Deus chama Abraão, Seu avô, Faz a Abraão, Uma promessa, De que por meio de Abraão, Deus começaria, Uma nova história de homens e mulheres, Uma nova raça humana, O seu povo, Chama lá o seu avô, De Ur dos Caldeus, Bem velhinho, Com sua esposa Sarai, Os chama para ir para um outro lugar, Em obediência a Abraão, E Sarai, Saem do seu lugar, Vão viver de acordo com o padrão divino, Com a vontade de Deus, Abraão é considerado então, O patriarca, O pai da fé, Ele gera Isaac, Isaac está constituído, Nessa aliança de Deus, Está dentro do projeto de Deus, De por meio dessa família, Abençoar todas as famílias da terra, Nasce então Isaac, Isaac continua, A dinastia do seu pai, O plano de Deus, Agora então, O povo começa a orar, Deus não só de Abraão, Mas o Deus de Isaac, Mas está faltando um componente, E o componente, Historicamente, Seria, Exaú, Porque era a benção da primogenitura, Que além de conferir, Aquele menino, Exaú, Benefícios na partilha, Dos bens do seu pai, Conferia também a ele, Um benefício espiritual, De fazer parte da tripla aliança de Deus, Deus de Abraão, De Isaac, E de Exaú, Mas Jacó, Que significa enganador, Barganhador, Na nossa versão latina, Americana, Aqui no Brasil, Malandro, Vai ouvindo essa história, E talvez ele pense assim, Eu que deveria ser, O componente, Dessa tripla aliança de Deus, Com a história da humanidade, Preciso marcar o meu nome na história, Eu preciso ser famoso, Como tem gente atrás disso gente, E fazendo qualquer coisa, Como o Jacó fez também, Vá olhando aí um pouquinho da história, Que eu estou só, Pondo o pano de fundo para você, Se você não conhece gente, Com esse estilo de vida, Até hoje, Milhares de anos se passaram, Mas a natureza do homem, Continua a mesma, Má, Perversa, E egoísta, Mesmo travestido de religião, Ele percebe um dia, Que seu irmão, Caçador, Um homem que vivia na selva, Um homem peludo, Forte, Diferente de Jacó, Mas franzino, Sem pelos na pele, A história, Você pode ver a narrativa, Desde o capítulo 25 de Gênesis, Vai encontrar a história toda dele, Um homem mais pacato, Cuidador de ovelhas, Um homem mais simples, Mais frágil, Ele sabe que seu irmão, Está vindo de um trabalho na selva, Em que foi mal sucedido, Sabia que seu irmão, Devia estar muito faminto, Fez lá uma comidinha, Que o irmão gostava, Está lá o irmão chegando faminto, O irmão percebe, O cheiro gostoso daquela comida, Chamada vermelha, Pede um pouquinho por irmão, E o Jacó começa, O seu projeto se dá bem, A qualquer custo, E a qualquer preço, Ele diz assim para o irmão, Olha, Eu te dou essa comida todinha, Se você trocá-la, Pela bênção da sua primogenitura, Exaú, No auge da maluquice, Da sua cabeça, Disse, Já que eu vou morrer mesmo de fome, Já viu gente assim? Já viu gente assim? Comeu hoje de manhã, Na hora do almoço, Ele já está morrendo de fome, E geralmente, Já que ele está morrendo de fome, Ele está com vontade de comer alguma coisa, Porque quando você está com fome, Você come qualquer coisa, Cadê aqueles meus amigos, Que visitando a gente de Itaquera, Cadê o turma de Itaquera? Eu vim de lá, Vim lá da favela do, Do Rio Verde, Passei muita necessidade, Com a minha família lá, Nunca houve em casa a pergunta, Você gosta disso? Como era raro ter, Algumas coisas, Nem perguntava o nome, Está no prato, Come, Quem acha que está morrendo de fome, É porque não está com fome, Não está com vontade de comer alguma coisa, Mas Exaú chegou nesse nível, Talvez não deu muito crédito, O que o irmão estava falando, Não deu valor, Ao que estava sendo trocado ali, O irmão malandro, Querendo ser, Bem sucedido a qualquer preço, A qualquer custo, Seduziu o irmão, E trocou a bendita da primogenitura, Ele trocou, Agora é sua, Vai me servir para nada se eu morrer, Ótimo, Ficou naquela conversa, Sabe aquela conversa entre irmãos, Quantos aqui são, São, Tem irmãos, Quantos aqui já foram muito, Sacaneados pelos irmãos, Mas você também já sacaneou, Tenho certeza, Aquelas conversas de irmão, Que você não dá muito crédito, É o que Jacó está fazendo com Exaú, Ou o que Exaú está achando, O que o irmão fez com ele, Passou-se um tempo, Seu pai Isaac, Já muito avançado de idade, Já sem enxergar, Com alguma cegueira, Talvez passou Jorge, Com catarata, Já não enxergando bem, Mas ouvindo bem, Ele manda chamar o seu filho, O primogênito Exaú, E diz para aquele filho, Filho, Eu gosto tanto de comer, Aquela comidinha que você faz, Aquela caça, Aquela coisinha que você põe, No chão, Sabe quando, Aquele boi, Boi não, Aquele porco, Que o pastor Jorge vai fazer, No chão, Fica lá dois dias praticamente, Aquela coisa, Naquele ponto de cozimento, Perfeito, Isaac está dizendo para aquele filho, Filho, Me prepara uma boa comida, Volta aqui, E eu vou abençoar você filho, Vou conferir a você, A bênção de Deus, Para você continuar, A dinastia da nossa família, Vou abençoar você, Em todas as áreas da tua vida filho, Quando você voltar, Com essa comida, Eu comer, Eu vou te abençoar, A mãe, Que tinha predileção por Jacó, Olha os conflitos de família Jair, Irmãos, O pai tinha predileção, Por Exaú, Isaac gostava mais de Exaú, Tinha mais afinidade com Exaú, Jacó tinha melhor relacionamento com a mãe, E a mãe tinha preferência pelo irmão, Já tem conflito nas famílias, Chamadas famílias de Deus, Você tem uma família? Sua família é de Deus? Tem problemas lá? Fique tranquilo, Que nas famílias de Deus, Também tem conflitos, A diferença é como a gente resolve os conflitos, Está lá o conflito posto, A mãe ouviu, Chamou então Jacó e falou, Olha filho, Seu pai vai hoje abençoar o teu irmão, Seu pai está muito velhinho, Talvez vá morrer em breve, E você precisa filho, Fazer um plano aqui, A mãe já tem tudo promovido aqui, Para a gente enganar o pai, Fazer um cenário, Preciso de você como ator, E você vai roubar hoje, A primogenitura do seu irmão, O irmão gostou, Jacó, Correu, Pegou os elementos cabritos, Deu para a mãe, A mãe fez a comida igual a Exaú fazia, Pegou a pele do cabrito, Pôs na pele, Pôs na mão e no braço, De Jacó, Para parecer que era o filho, Ele entrou no quarto do pai, E o pai perguntou, É você Exaú? Ele respondeu, Sim pai, Sou eu, A voz para Jacó, Chegue mais perto, E ele estava com a roupa do filho, Sentiu a roupa do filho, Pôs a mão, Achou aquilo muito estranho, Mas impôs as mãos sobre a cabeça de Jacó, E disse assim, Olha, Você será abençoado e bem sucedido, Em tudo que você fizer, Você será próspero em todos os seus negócios, Você será guardado dos seus inimigos, E você será o senhor da nossa família, Seus irmãos serão seus escravos, Assim eu te abençoo, E o fez, Passado poucos minutos, Exaú entrou lá, E você conhece a história, Nasceu-se uma das grandes rupturas familiares do Antigo Testamento, Ao ponto de o pai e a mãe liberarem o filho para ir morar com o tio Labão, Porque Exaú espalhou a notícia de que quando o pai fechasse os olhos, Ele ia se consolar banhando-se no sangue do irmão, O irmão vai embora, Vinte anos se passa, Vinte anos se passa, Que Jacó vai embora de casa, Fica longe de casa, Procrastinando uma coisa especial, Porque vejam, Depois você vê melhor, Mas no capítulo 28, Olha que coisa curiosa, Ele estava falando uma coisa aqui, De uma experiência particular dele, Com dízimo e oferta, Mesmo na época que ele não frequentava igreja, E nem era crente, Mas ele tinha aprendido o princípio com os pais, E praticava, Porque sabia que a prática do princípio ia abençoá-lo, Mesmo numa vida errada, E sabe irmãos, Estou aqui abrindo o precedente para ninguém viver de forma absoluta, Mas os princípios de Deus são universais, Você pratica, Você é abençoado, O que não significa que Deus se agrada de mim e de você, Deus nos abençoar, Não é sintoma que Deus está nos aprovando, Guarde isso, Benção de Deus, Principalmente na questão financeira, Não é sinal da aprovação de Deus com a minha e com a tua vida, Tem muita gente entrando nesse engano, Achando que está bem de saúde, Podendo viajar, Comprar o carro que quer, Ter uma casinha na praia, Dinheiro na conta, Rendendo horrores, Deus está abençoando aquela pessoa, Vou dizer para você, Deus abençoa mesmo, Porque esse Jacó aqui, Ele tinha duas questões que eu queria dizer para você, Primeiro, Deus levava em consideração o fato, De que o avô e o pai, O conhecia pessoalmente e intimamente, E o pai invocou sobre ele a bênção, E a bênção que Isaac conferiu a Jacó, Deus levou a termô, Deus abençoou Jacó por duas coisas, Por causa do seu avô e do seu pai, E porque era um cara muito trabalhador, Tem gente que não é crente, Mas é trabalhador nato, Gente que põe a mão para fazer, E faz com excelência, Faz com esmero, Sacrifica muita coisa, Mas faz com dedicação, Aí é abençoado, Por esses dois motivos, Mas no capítulo 28, Se você retroagir um pouquinho, Veja em casa, Quando Jacó está indo, Saindo da sua casa materna, Indo para Padã, Arã, Lugar onde tinha o seu tio Labão, A pedido da sua mãe, No meio do caminho ele teve que parar, Para dormir, Pegou uma grande pedra, Pôs, Colocou de travesseiro, E lá nessa pedra de travesseiro, Ele viu os céus abertos, Anjos subindo e descendo, Teve uma visão celestial, Deus se apresentou a Jacó, E olha que coisa interessante, Deus se apresenta dizendo assim, Jacó, Eu sou o Deus, Do seu avô, Abraão, Jacó, Eu sou o Deus, Do seu pai, Isaac, E para por aí, Não diz, Eu sou o seu Deus, E ele diz, Eu prometi ao seu avô, E ao seu pai, E vou cumprir em você, Vou cumprir em você, O plano de ter uma grande descendência, E um povo, Vou abençoar você, Tudo que você fizer, E tocar vai ser próspera, Abençoado, Vou guardar você, Vou abençoar você, E vou prosperar você, Eu imagino na minha cabeça, Que Jacó pensou assim, Está resolvido, Eu vou viver do jeito que eu quero, E ainda assim, Deus vai me abençoar muito, Caiu numa armadilha, Que muita gente tem caído nos nossos dias, Porque gato que nasce no forno, Não é bolo, É gato, Ele nasceu numa família, Especialíssima, Do ponto de vista de Deus, Seu avô, Um homem que andou com Deus, Teve experiência extraordinária com Deus, Seu pai, Um homem de Deus, Nas suas imitações, Um homem de Deus, Ele nasceu sabendo, Que ele era fruto de oração, De que Deus havia, Fecundado a ele, Seu irmão, No vem da mãe, Ele cresceu, Ouvindo, Ouvindo boas histórias, Do que Deus fez, Na vida do vô, E na vida do pai, Ele cresceu num ambiente, Assim como o nosso, Gostoso, Fraterno, Cheio de boas histórias, Do que Deus fez, E estava fazendo, Mas nunca teve ele, Uma experiência pessoal, Com Deus, Viveu dos benefícios, De ser neto, De quem era, Viveu do benefício, De ser filho, De quem era, Viveu debaixo, Da proteção de Deus, Mesmo Deus, Não aprovando a forma, Como ele vivia, É uma grande armadilha, Para os nossos dias, Tem muita gente extraída, Me fere o coração, Porque eu não sei, O que é isso na prática, E graças a Deus, Não saberei, Mas quantas vezes, Pastor Jorge, Uma mulher se aproxima da gente, Um final de curto, Diz assim, Pastor, Ore pelo meu marido, O nome dele é esse, Traz as vezes, Um pedaço de, De pano da roupa, Um lenço, Um pertence, Dizendo assim, Fabinho, Ore por nós, Ore pelo meu marido, Há 15 anos eu sou crente, E meu marido não se converte, Há 15 anos ele viu, Deus fazer coisas, Coisas miraculosas na minha vida, Alguma chega ao ponto de dizer assim, Eu tinha câncer, Esse homem me viu morrendo, Mas eu invoquei o Deus dos céus, A igreja se mobilizou, Orou por mim, Deus me levantou, Do leito da cova, Ele viu Deus operar, Ele ouviu o médico dizer, Que para mim não tinha mais solução, Mas ele viu, Ele viu o meu Deus operar, Ele viu nossos filhos, Que estavam nas drogas, Virem para Jesus, Filhas que se prostituíam, E agora são santas de Deus, Meu marido vê continuamente, Que Deus é conosco, Que Deus é real, Mas ele nunca entrega a vida para Jesus, Está satisfeito, Deitado em um beijo esplêndido, Aguardando Jesus voltar, Diz assim, Ah, você é o marido dela? Pode vir, Engano, Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas, Deus aparece, Esse Jacó, Faz uma grande aparição, Dizendo, Eu sou o Deus do seu vô, Eu sou o Deus do seu pai, E nem precisa continuar, Mas não sou o seu Deus, Talvez seja a realidade, Gente que está aqui me ouvindo agora, E olhando para mim, Participando pela transmissão, Gente que está procrastinando, Tem todas as evidências, De que Deus existe, De que Deus é bom, Que Deus é poderoso, Mas nunca se entregam a Jesus, Por quê? Porque tem a falsa ideia, De que em algum momento na vida, Vai dar tempo, Mas a procrastinação, Ela tem dois grandes perigos, Guarde isso, Primeiro, Perigo da procrastinação, A gente acha que tem o controle do tempo, E nós temos? Não, Você sabe o dia, Que o fio de vida seu, Vai ser cortado? Também não sei, Então o dia mais importante, Para tomar decisões, Não será amanhã, Semana que vem, Nem 2024, O dia de tomada de decisões, De fazer resoluções na vida, É o dia, De hoje, Só temos esse, É agora, Como dizem os americanos, Não, Então o perigo, Um filósofo cristão disse, Que a vida tem três dimensões, Ou, Três, Grandes substâncias, A vida é, Dura, Verdade ou mentira? É dura, A vida é, A vida é, Incerta, E a vida é, Curta, E a gente vive, Como se essas coisas, Não fossem verdades, Sendo que elas são, A vida é curta, A decisão, De entregar a vida, E o coração de verdade, Para Jesus, É hoje, Mesmo que você viva, No melhor ambiente da sua vida, Melhor momento da sua história, Que tem gente esperando, As coisas dar ruim, Para ir para Jesus, Não espere dar ruim, Vá para Jesus, Enquanto está bom, Entrega o seu caminho, É o Senhor, Confia nele, E o mais ele fará, Mas é incrível, Como as nossas igrejas, Estão cheias de gentes, Gente, Que aprendeu, Sobre questões religiosas, Que gosta do ambiente, Gosta da mensagem, Gosta dos irmãos, Gosta das músicas, Gosta de tudo, Mas ainda, Jesus não é o Senhor, Da sua vida, É da esposa, É do marido, É do filho, É do pai, Mas ainda não é da sua vida, E você vai procrastinando, Está tudo tranquilo, Está tudo bem, Deus está me guardando, Pastor, Ano a ano, Meu PLR tem aumentado, Minha saúde, Boa, Está tudo dando certo, Ótimo, Isso pode ser um benefício, Você está vivendo, Porque tem alguém de Deus, Na sua casa, Chegou um determinado, Momento da vida, De Jacó, Depois de 20 anos, Sendo enganado, Pelo seu sogro, Porque Deus sempre promove, Um labão, Na vida de gente, Que procrastina, Talvez eu seja um labão, Na sua vida, Hoje, Dendo para você, Verdades, Que talvez você não goste de ouvir, Mas precisa ouvir, E nessa noite, Você precisa decidir, Quando chegou um determinado, Momento de crise, Em que quando ele vai, Para a casa do seu sogro, Da casa de labão, Aquele homem tinha pouca coisa, Mas por causa, Da presença de Jacó lá, E da benção de Deus, Empetrada pelo seu pai Isaac, Ele promove, Uma grande prosperidade, Naquela região, Por meio da vida do sogro, O sogro cresce, E os olhos daquilo, Diz assim, Esse cara não pode ir embora, Nunca daqui, Ele vai foragido, Depois de sete dias, O seu sogro, Alcança e diz, Foi por causa de você, Que Deus me prosperou, Eu tenho certeza, Jacó, Que a benção, Que estou vivendo, A prosperidade, Que estou vivendo hoje, Não tem nada a ver comigo, Com a minha história, E com o meu trabalho, Tem a ver com a sua presença, E a presença de Deus, Entre nós, Talvez você esteja vivendo, Bons moinhos da sua vida, Graças a Deus, Por isso, Que Deus te preserve, Mas que isso não seja impeditivo, Depois de tantos anos, Talvez, Alguns depois de tantos anos, Entregar a sua vida, A Jesus, Porque quando Deus diz, Eu sou o Deus, O seu avô, Abraão, Factivelmente, Isso significava, Que Abraão, Teve uma vida, De extrema submissão, A Deus, Estava debaixo, Da autoridade de Deus, Do conselho, E da vontade de Deus, Ser o Deus da minha vida, Não significa ser o Deus, Das minhas necessidades, Exclusivamente o Deus, Que me socorre nas minhas angústias, Isso tudo Ele faz, Mas o papel mais importante de Deus, A mim, Na sua vida, De Jesus, De proeminência, É o Deus da nossa vida, Como um Senhor, Da nossa vida, E talvez você está procrastinando, Por quê? E aí eu quero partir para o final, Dessa mensagem, Tem muita gente, Que acostumou, Seu uma vida religiosa, Com os benefícios, Da religião, E sabe, Que se Jesus, Se tornar o Senhor, Da tua vida, Coisas vão mudar, Você vai ter que romper, Com hábitos, Vai ter que romper, Com compromissos, Vai ter que romper, Com ideias, Vai ter que romper, Com pessoas, Que você ama, Profundamente, Ou com o jeito, Que você se relaciona, Com essa pessoa, Porque sabe, Que uma vida com Deus, Para ele ser chamado, De o meu e teu Deus, Ele precisa ser, O Senhor da nossa vida, Ele precisa, Dominar, Sobre os nossos apetites, Obstinações, E desejos, Quem é esse Jacó? Esse Jacó, É um homem, Que está obstinado, Em ser bem conhecido, Ter o seu nome, Na história, Ganhar muito dinheiro, Ser feliz, E famoso, E para isso, Ele sacrificou, Tanto na vida, 20 anos, Sacrificando, Muita coisa importante, Na vida, Eu anotei aqui, 20 anos, Que ele sacrificou, A convivência, Com o seu irmão, Seu único irmão, Com os seus pais, Seu pai já idoso, Perto de morrer, Não morreu, Mas o pai já achava, Que ia morrer, Ele sacrificou, 20 anos, De relacionamento familiar, Nessa obstinação, De ganhar muito dinheiro, De ficar rico, E famoso, Importante, 20 anos, Sacrificou, A sua família, Como tem gente, Obstinada, Nos nossos dias, Sacrificando, Muito a família, Convivo com a família, Por causa dessa obstinação, De ficar muito importante, É vaidade, Diz a Bíblia, É vaidade, Deus tem para mim, Para você, Uma vida equilibrada, Deus tem para mim, Para você, Uma vida saudável, Deus tem para mim, Para você, Uma vida, De segurança, E paz, E contentamento, No que temos, Sem que façamos, Nenhum sacrifício, Porque eu converso, Com muita gente, Já falei para vocês, Outrora, Visitei muito a sua mãe, E outras, Outros lugares aqui, De casa de repouso, Cris, E você fala, Com os velhinhos, Eles estão preocupados, Com dinheiro lá, Na casa de repouso, Sabe o que eles querem? Afeto, Visita constante, E a comidinha favorita deles, Só isso, Mas muitos deles, Chegaram nesse estágio da vida, Ou chegaram nessa distância, Dos seus familiares, Porque estiveram ao longo da vida, Longe dos familiares, Lutando para dar para os filhos, Um conforto, Que os filhos não precisam tanto, Os nossos filhos precisam dos pais, Precisam de nós, Podemos fazer o melhor que temos, Devemos fazer, Mas uma vida de sacrifício, Da família, Não vale a pena, Já costa que ele ficou, 20 anos da sua vida familiar, Com a obstinação, De ficar famoso, De ficar conhecido, E rico, 20 anos de trabalho exaustivo, Para o seu tio Labão, Você vai ver lá, A história bíblica, Trabalhava bem de manhã, Até o final da noite, Você imagina o quanto ele levou o corpo ao extremo, Já era um homem, Quando chegou naquela terra, Com 77 anos de vida, Sacrificou, Muito, Do seu trabalho, Da sua vida, Sacrificou 20 anos, De saúde emocional, Olha a história, Quanto que ele foi enganado, E enganou o sogro, Vivia de baixo risco o tempo todo, O sogro era patrão, Era patrão e era sogro, Tinha toda uma guerra por trás ali, A saúde emocional desse homem, Devia estar detonada, 20 anos de sacrifício, Por causa da obstinação, De ficar rico, Famoso, E importante, 20 anos, E o mais importante, 20 anos, Que ele sacrificou, A comunhão, Com Deus, 20 anos, Que sacrificou, A comunhão com Deus, Ouviu, Até os 77 anos de idade, Histórias do que Deus, Havia feito na família dele, Na vida do avô, E na vida do pai, E mesmo assim, Nunca entregou-se a Deus, A ponto de Deus dizer para ele, Eu sou o Deus do seu avô, Eu sou o Deus do seu pai, Mas eu não sou o seu Deus, E de quem era a decisão irmãos? Jacó é o de Deus, Deus sempre deseja ser, O Senhor das nossas vidas, Por motivos diversos, Mas por um único, E maior que aqui, Eu percebo, Porque nós necessitamos, Deus não precisa de mais súditos, Mas nós pensamos de Jesus, Como o Senhor da nossa vida, O Senhor que mexe conosco, E caminhando cada vez mais, Por fim, Se o tecladista puder subir, Por favor, Antecedendo você, Emília, Turma aí, Obrigado, Ouça-me com um pouquinho de atenção, Um pouquinho mais de atenção, Talvez seja a história da sua vida, Você talvez conviva numa família, Ou tenha convivido até aqui, Numa família crente, Gente séria, Que ama a Deus, Com limitações, Como qualquer outra pessoa, Que ama a Deus, Como seu pai Jacó, Como seu avô, Abraão, Mas gente de Deus, Gente com experiência com Deus, Gente que Deus é o Senhor da vida, Você vê na história da vida da pessoa, Ela era uma, Depois que Jesus entrou, E tornou o Senhor da vida dela, Tornou-se outra, Mas você sempre pensa assim, Olha, Eu gosto tanto do jeito que eu vivo, Eu estou numa luta, Frenética, Para conquistar tudo que eu preciso conquistar, E depois que eu conquistar, Tudo que conquistar, Eu vou correr para Jesus, Vou deixar Ele fazer, O que Ele deseja fazer na minha vida, É se tornar Senhor, Tem muita gente, Vendo debaixo desse engano, Agradando o desejo da carne, Vivendo lutando aqui, A colar, Rompendo relacionamentos, Fazendo mal as pessoas, Pisando, Destruindo, Porque obstinadamente, Quer ser feliz, A custo da força do seu braço, Para poder dizer, Eu é quem fiz todas essas coisas, Jacó ficou 20 anos assim, Lutando, 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 Procrastinando, Sabia que precisava ter um encontro com Deus, Mas chegou um dia, Diga um dia, Em que Ele resolve voltar para casa, Não precisa mais repetir, Daqui por diante, Ele resolve voltar para casa, Ele resolve no coração, Voltar e encarar o irmão ofendido, Ele resolve voltar para casa, E reconstruir, Os muros que Ele destruiu, Ele resolve voltar para casa, E resolver os conflitos que Ele causou, Ele resolve voltar para casa, E enfrentar a fúria de um irmão, Decepcionado com o outro, Ele resolve voltar, Mas talvez Ele olhe para si, E se veja na condição, De sendo o mesmo homem, Que saiu de casa, Só passou o tempo, Mas é a mesma pessoa, Vivendo a mesma vidinha, Do mesmo jeito, Com a mesma obstinação, E temeu por isso, Mas você leu comigo, Que ao chegar bem perto, Da sua cidade natal, Ele toma a decisão, De mandar todo mundo a frente, Você repetiu comigo, Um determinado momento do culto, Ele ficou sozinho, Como ele ficou? Só ele e Deus, Só ele e Deus, Não tinha suas esposas, Seus filhos, Seu sogro, Sua sogra, Só ele e Deus, E diz que quando ele, Tomou essa decisão, Fez essa primeira resolução, De ficar sozinho, Ele teve um encontro especial, Com Deus, Um homem veio, E lutou com Ele, Talvez seja uma metáfora, Que não dá para eu explicar mais aqui, Mas essa luta, Não significa que eles se degradaram, Talvez foi uma luta, Penso eu, E alguns comentaristas bíblicos, Dizem que essa luta, Foi uma luta de argumentos, Ele tentou argumentar, Com aquela figura, Que representava a Deus, O motivo de ser, Como ele era, E aquela figura de Deus, Argumentou com ele, Que Deus tinha um plano melhor, Do que ele tinha, E a noite toda, Durou essa luta, A noite toda, Argumento contra argumento, Fala aquela coisa, Lá pelas tantas, Quando já estava ficando, Bem de manhã, Aquele homem, Ou anjo, Talvez como está na sua Bíblia, Diz assim, Eu tenho que ir embora, Preciso acabar essa luta aqui, Você precisa tomar uma decisão, E lá pelas tantas, Ele toca na coxa, E fica ali um sinal, De que ele foi tocado por Deus, Um sinal físico, De que teve um encontro com Deus, Que mexeu na sua musculatura, No seu jeito de andar, Alusivamente, A dizendo, Olha, Eu quero mudar a forma, Como você anda, Jacó, Aí então, Aquele homem, Ou anjo, Faz uma pergunta importante, Para ele dizendo assim, Qual é o seu nome? O que ele respondeu para o anjo? O meu nome, É Jacó, Pela primeira vez, Ele tem que reconhecer, Para si mesmo e para Deus, Que ele é um enganador, Porque a resposta dele, Não é só o Jacó, É o que significa Jacó, Ele está dizendo para Deus assim, Olha, Eu sou um enganador, Eu sou um mentiroso, Eu sou um obstinado, Em ser feliz do meu jeito, Eu sou um homem, Tudo torto, Estrupiado na vida, Eu sou um homem, Que o Senhor, Reprova, Pela primeira vez, Surge no coração dele, Arrependimento, Por ser quem ele é, Depois de 20 anos, Que ele foi embora de casa, Procrastinou, Aí então, O homem, Ou o anjo, Vira-se para ele, E diz assim, Seu nome já não é mais Jacó, Porque você reconheceu, Quem você é, E de fato, Você é isso mesmo, De hoje em diante, Você será transformado, Em Israel, Um príncipe, Poderoso de Deus, Um soldado de Deus, Você deixa de ser, Essa criatura chamada Jacó, Esse homem obstinado, Esse homem que passa, Por cima de tudo e de todos, E hoje você se torna, Um santo de Deus, E você vai voltar para casa, Não mais como Jacó, Você vai se encontrar agora, Com o seu irmão, Sem nenhum temor, Porque o seu irmão, Não vai encontrar mais, Aquele que o enganou, Vai encontrar um homem, De Deus, Nesse reencontro, E olha irmãos, Como termina a história linda, Vocês leram comigo, De longe ele avistou, O irmão, E olha que detalhe, Tremendo, De que a gente pode dizer, Que ele teve um encontro, Que o transformou, Ele saiu de casa, Sob a oração do pai, E o final da oração do pai, Diz assim, Você vai se tornar, O senhor dos seus irmãos, Seus irmãos, Esse que existe, Os que virão, Vai se tornar o senhor, De toda a família, Você vai ser o bonzão, Na casa, Mas agora que ele teve um encontro, Com Deus, O Jacó deixou de existir, Aquela oração, Mudou, Ele volta, E ele se curva, Sete vezes, Diante do irmão, E o chama várias vezes, De senhor, Quem é esse? É a família do seu senhor, Quem é você? Teu servo, Ele não se apresenta, Como um senhor, Ele volta tão transformado, Que o irmão, Pensa assim, Meu plano era matar esse cara, Veja que a história bíblica, Diz, Que quando ele encontrou o irmão, O irmão estava com outros, 400 homens, Ora, Se eu ir um encontro familiar, Amistoso, Por que você vai levar um bando, Para esse encontro? Talvez o irmão, Saiu, Reuniu a turma, E falou assim, Hoje, Eu vou executar o meu irmão, Lembra o que eu disse, Há 20 anos atrás, Eu vou acabar com o Jacó, Mas quando o irmão chega, O Jacó já tinha acabado, O Jacó já tinha morrido, E tinha renascido, Nascido de novo, Um outro homem, Israel, Eu imagino que até o olhar, Daquele homem, Era diferente, Quando o Exaú, Se defronta com o irmão, Ele vê que o olhar, Já não é mais o mesmo, O olhar já é mais para baixo, É de alguém arrependido, É alguém que está dizendo assim, Irmão, Falei com você, Depois de 20 anos, Relutando com essa ideia, Tentando argumentar, Que eu estava certo, Que eu fiz certo, Que eu estava, No meu projeto de vida, Eu resolvi, No meu coração, Decidir com Deus, De que esse homem que eu sou, Não serve para o plano de Deus, E meu irmão, Eu vim hoje aqui, Te pedir perdão, E vim te oferecer, Tudo que você quiser pegar, Como oferta do meu perdão, Para que você saiba, Que eu estou arrependido, E ó, Eu não sou o teu senhor, Eu voltei para casa, Como teu servo, O que você quer de mim? Oi gente, Irmãos e irmãs, Queridos aqui, E no online, Você imagina, Voltar para casa hoje, Talvez você veio, Nessa condição, Alguém que as pessoas, Da sua casa assim, Na hora que ele chega, O clima fica ruim, Já vai chegar alguém, Que vai mexer em alguma coisa, Alguém que vai tomar para si, Ih, Chegou alguém em casa aqui, Que o clima vai ficar ruim, Espero de você, Imagina você chegar hoje, A noite em casa, Com outro brilho nos olhos, Transformado por Jesus, Depois de tanto tempo, Que frequenta igreja, É, Dá tempo, Faz essa análise, Do seu coração, Se você não é um bom, Uma boa religiosa, Praticante de disciplinas, Espirituais, Frequentador de igreja, Gosta de bíblia, De vem, Por enquanto até a hora, Mas talvez você ainda não, Permitiu que Jesus se tornasse, O senhor da tua vida, Talvez você está vivendo, De uma forma, Tão fora do padrão bíblico, Que você sabe disso, Sabe que Deus está te abençoando, Porque ele é bom, Mas que Deus não está provando, O que você está fazendo, Como você está vivendo, Imagina chegar hoje em casa, Diferente, Transformado, E transformada, Você não precisa nem argumentar, As pessoas só de te verem, E ouvirem as palavras, Serem da sua boca, Vai perceber, Alguma coisa de muito extraordinária, Aconteceu na vida dessa pessoa, É possível, Ezaú estava esperando o irmão, Para aniquilar, Mas ele não encontrou mais Jacó, O que voltou para cá, Depois de 20 anos, E só, Ezaú não sabia, Que há poucos minutos antes, Ou horas, Aquele irmão, Teve um encontro, Transformador com Deus, E sabe como é que os israelitas, Oram até hoje? Ó Deus de Abraão, Ó Deus de Isaac, Ó Deus de Jacó e Israel, Ele foi alinhado, Ao plano de Deus, O seu nome se tornou famoso, Objeto de oração, De invocação da bênção de Deus, E aquele homem foi transformado, Depois de reconhecer, Que a vida que ele vivia, Embora, Debaixo de muita religião, Era uma vida que não agradava a Deus, E aí,